Nunca, nunca houve paz Sempre houve guerra Massacrando o povo pobre Nasceu da lona favela Nunca houve paz Na história do Brasil Sobra para o povo pobre Chicote, bomba e fuzil Nunca houve paz Sempre houve guerra Massacrando o povo pobre Nasceu da lona favela Os índios foram os primeiros Não sobrou quase ninguém Os negros vieram da África Cruelmente mandados pro além Uma nação que é senzala Uma burguesia canalha Cortaram a carne dos pobres Com uma fiada navalha Nunca, nunca houve paz Sempre houve guerra Massacrando o povo pobre Nasceu da lona favela Nunca houve paz Na história do Brasil Sobra para o povo pobre Chicote, bomba e fuzil Salve canudos, palmares, balaiada Contestado, aimores e alfaiates É muita chibata Que nunca acaba Nunca, nunca houve paz Sempre houve guerra Massacrando o povo pobre Na senzala, o cinza da lona favela Europa do povo pobre Presse o povo pobre No índios caso, puse,alo ad ... Nasceu da lona favela outsiders, bauenori e fuzil Turafina dos acids,กor amanheu Nunca, nunca houve paz Na senzala, o Vàarda, o ca odor, o cinza da lona favela Os índios foram os primeiros, não sobrou quase ninguém Os negros vieram da África cruelmente, mandados pro além Uma nação grande e senzala, uma burguesia canalha Cortaram a carne dos pobres com uma fiada navalha Nunca, nunca houve paz, sempre houve guerra Massacrando o povo pobre, na senzala ou na favela Nunca houve paz, na história do Brasil Sobra para o povo pobre, chicote, bomba e fuzil Nunca houve paz, sempre houve guerra Massacrando o povo pobre, na senzala ou na favela Nunca houve paz, na história do Brasil Sobra para o povo pobre, chicote, bomba e fuzil Salve Paraisópolis e Carandiru Salve Eldorado, Brumadinho e Mariana Salve Candelária, pobre só tem represária Salve todo pobre brasileiro Que luta, luta, luta em sua vida diária Salve Salve Obrigado.